O nome é daqui? O nome é daqui? O nome é daqui? Tudo bem? Continuamos aqui a nossa incursão pelo estado do Pará. E hoje nós viemos conhecer um dos balneários que tem aqui também em Santa Bárbara. Hoje nós viemos conhecer o balneário Maranga, que fica na estrada de Genipaúba, já próximo ali à orla da Maurícia, também no município de Santa Bárbara. Hoje a gente pode observar que a água não está tão azulzinha quanto de costume, porque choveu um pouquinho e também hoje foi um dia de muito movimento aqui no balneário. Esse balneário aqui, que o Leandro inclusive vai mostrar para vocês, é um balneário que não tem toda aquela infraestrutura que usualmente encontramos em alguns balneários mais próximos, ali de Santa Bárbara, de Santa Isabel ou até mesmo de Benevides. Mas para um mergulho, para um banho, para um contato com a natureza, e também para tomar uma cervejinha, um refrigerante, um suco, comer uma comida caseira, vale super a pena para quem quer simplicidade e o maior contato com a natureza. Então, você quer conhecer um pouco mais do Pará, do Brasil e do mundo? Vem com a gente, o GPM Tours. Você por dentro do mundo. Vem com a gente, o GPM Tours. Vem com o GPM Tours. Vem com o GPM Tours. Olá, gente! Tudo bem? Eu me chamo Levi Freire e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um lugar que eu tinha muita curiosidade em conhecer aqui no município de Santa Bárbara. Nós viemos visitar um balneário aqui próximo, um igarapé, e aproveitamos para vir conhecer a Orla da Maurícia, aqui na estrada do Genipaúba, no município de Santa Bárbara. Gente, é bem interessante porque aqui na Orla da Maurícia é um local super pacato, mas que tem principalmente a sua importância voltada por conta da pesca. Aqui atrás a gente pode verificar, inclusive, já o trapiche, onde surgem, ou melhor, chegam várias embarcações que, inclusive, abastecem com o pescado e com o peixe, e o camarão aqui da região. Vocês podem observar aqui também que do outro lado aqui desse furo, eu acredito, inclusive, que deva ser o furo da Marinha, que é exatamente por onde, mais à frente, nós vamos ter uma ponte, que é a ponte que liga aqui o continente até a ilha do Mosqueiro, que é essa vegetação aí que vocês estão vendo aqui do outro lado. Um local simples, pacato, bucólico, mas que traz uma sensação fantástica, exatamente, desse contato com a natureza. A infraestrutura é aquela bem básica, mas isso, para que a gente possa ser feliz e possa se divertir, não é o mais importante, e sim esse contato que a gente tem e o poder realmente levar à simplicidade, viver nessa simplicidade. Quer conhecer um pouco mais do Pará, do Brasil e do mundo? Então, vem com a gente, o GPM Tours, você por dentro do mundo. GPM Tours, você por dentro do mundo. GPM Tours O que é isso?